Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse aqui, moço, lá na roça tinha três sermentinhas É? É Qual é que era? Coçava, penteava e... Ainda dava um jeitinho de limpar Gente do céu! Ai, ai Ei, volta lá, Cidina Olha, você conhece o programa Fidelidade Araújo? Com ele você tem acesso a descontos exclusivos Sinalizados em nossos encartes de ofertas E nas etiquetas de preço E ainda recebe avisos de promoção dos seus produtos favoritos Ou pode consultá-los pelo app da Araújo Pra ser cliente Fidelidade Araújo é muito fácil É só fazer a sua adesão em qualquer loja E se você já é cliente Fidelidade Araújo É só digitar seu CPF no caixa Pra ter acesso aos descontos exclusivos Tem gente que fala Ah, e olha Não se esqueça de complementar o seu cadastro Com nossos vendedores lá, viu? Passa lá no vendedor Complementa o seu cadastro lá Assim você fica sabendo De todas as nossas promoções Personalizadas Especialmente pra você Mas a gente pergunta É seguro dar meu CPF? Sim, é seguro Porque Araújo não vende os dados Não permite o acesso a terceiros E não os relaciona com serviços de informações de crédito Na Araújo, você pode confiar Programa de Fidelidade Araújo Se faz bem, claro que Araújo tem Só tá de olho já na rosca ali, né? Não, eu posso falar um trem da Araújo Depois, se não puder, se corta? Pode Pode Ô, Juarez, sabe o que eu acho muito bom na Araújo? Que você deixa uma pratinha de troco E aquilo vira um tanto de dinheiro Pra ajudar o hospital da baleia Da baleia? Já, milhões já foram doados É muito dinheiro E eu sempre deixo lá minhas pratinhas lá pra ajudar Olha que beleza Vou contar seu modesto, ele vai ficar feliz Vai, não vai Ô, Maria das Graças, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus Você tá com quantos anos? 68 68 E tá vivendo bem a terceira idade? Graças a Deus Por que você tá vivendo bem a terceira idade? Ah, eu acho que é porque... Depois que eu fui pra ginástica, melhorou bastante É? Muito, muito Você não fazia nada? Não Fazia de muita coisa É Mas muita parada Porque eu sou costureira E ficava muito tempo na máquina E não fazia nada Mas de cuidar da saúde assim, era mais devagar? E aí, assim, o meu exercício era limpar a casa, né? Lavar a roupa, essas coisas Coisa de todo mundo fazer mesmo Que igual, Jair Mas agora, depois que eu fui pra ginástica Aí que eu completou mesmo Aí que eu... Melhorou muito Aumentou mais serviço Olha o que a avó tá falando Responsabilidade O que você fazia dentro de casa? Aborrecia o marido, enjoava o gênero Oi, você viu? Isso aí não, né? Não, não tem gênero Eu falei antes Tinha antes Agora parou, né? Fala os ingredientes aí Enquanto eu vou experimentar a rosca aqui, viu? Que ela trouxe pra nós Nossa, a rosca não tá espanada, não, Marista, não, né? Tá uma delícia O que é que é espanada? A rosca de mandioca É a Maria das Graças Souza De 68 anos Nossa, experimenta, Gal Vou falar os gradientes aqui, viu, gente? É, um quilo e meio de mandioca cozida E passada no moedor Ó Olha Seis tabretes de fermento biológico Uma xícara e meia de banana derritida Uma colher de sopa de manteiga Aí agora aqui me deu confusão Três xícaras de chá de açúcar Um copo de leite Três ovos Aí não precisa por aqui de galinha Todo mundo já sabe Sala Farinha de trigo, um quilo Aí depois tem o modo de preparar Ai, como é que faz agora? O modo de fazer com ela? É, dissolver o fermento No leite morno Depois da mandioca já tá moída, né? Eu passo no espremedor Então na maquininha de moecar Se não tiver espremedor Pode amassar na mão mesmo, né? É Mas é difícil, gente É um pouquinho complicado Eu conseguir amassar uma mandioca É melhor no espremedor mesmo E aí numa vasilha coloca o leite morno Dissolve o fermento Vem com os ovos Depois a mandioca Depois o sal O açúcar O... Aí, 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 aí E vai amassando a farinha de trigo Depois que já tiver tudo misturado Vai colocando farinha de trigo A farinha de trigo dependendo Se a gente errar a mão Se a gente errar a mão, às vezes Sai um pouquinho a mais de banha, né? Ela pode ficar mais mole E gastar mais farinha Beleza, hein? Ou então, se o ovo Depende também de ovo Se os ovos forem grandes Isso faz aumentar a farinha Então, a gente nunca deve... A pessoa vai mexendo ali, né? Nunca deve fazer Um conselho que eu dou Quem for fazer Nunca deve fazer Só com um pacote de farinha de trigo ali Vai fazendo com mais Para se faltar ter mais Tem que ter mais um pouquinho De farinha de trigo Porque se faltar, já tem ali A saia é aquela tradicional Forno quente Fez a rosca Enrolou Já pincelou Já colocou o açúcar em cima Em cima ali E depois É só deixar descansar Por 30 minutos Forno e comer Obrigado, hein, Maria das Graças De nada Palmas para ela, obrigado Ah, tem uma coisa Aliás Pode falar, Maria É porque Eu trouxe aquela Margarida É Aquele arranjinho ali Que lindo Está lá em cima do rádio Que eu fiz É Que menina Eu achei que era até natural Olha que bonito Você que faz lá no grupo Não Eu fiz um curso Eu e minha filha Nós fizemos um curso Que lindo, olha lá E aí a gente faz os arranjos Aí aquele ali É simplesinho Mas É de coração Eu trouxe para vocês Obrigado, querida Dá um beijo aqui Vai ficar aqui com o maior carinho Obrigado a vocês De nada Obrigado, Contagem Mira Essa turma bacana aqui Fala, avó Aqui vendi tudo, amor Vendi É 2,50 o pedaço Já mordei Quero ver eles não pagarem agora Marcelo Reis e Rafael Fala, meu amigo Juarez A avó pela Sidina Tem que ir lá em Garapé Fazer um show lá, viu Aliás, os shows dela Por onde ela vai Gente, lotado Daqui a pouco Nós vamos deixar o telefone Os contatos da vovó pela Sidina Para que se você quiser Levá-la aí na sua cidade Em qualquer lugar do Brasil Isso roda mais do que O ônibus da Galáxia E da Braum Na viagem, né Para todo lado Galinha tonta Nunca vi rodar Vamos tocar mais um aí? Sim, bora brincar mais Um pouquinho de música O que vem aí agora? 60 dias apaixonados Outra é Mais dois Viajando pra mato Grosso a barra Cidade do tatuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrada Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolada Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonados Dois meses juntinhos Dela eternamente Serão lembrais Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados Se alguém fala em mato grosso Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola de pressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonados Marcelo Reis e Rafael Obrigado Nós aqui agradecemos A oportunidade Foi um prazer imenso Estar aqui com vocês Um beijo no coração De todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Não é Rafa? Isso aí Marcelo Obrigado Júlio Jarese Obrigado gente Olha eu quero mandar um abraço Para o Maeli Coelho Para o Marcelo Marins Toda essa turma boa Da MedSenior Gente eles são os fundadores Do plano de saúde Exclusivo para a terceira idade MedSenior Mude para melhor Sucesso em Vitória Sucesso em Belo Horizonte Todos os atendimentos Ambulatoriais Hospitalais Uma rede ampla Para atender você MedSenior O plano de saúde Exclusivo para a terceira idade Liga lá 2576 9001 Ovó O que? Quero agradecer demais A sua valia aqui hoje Com feijãozinho O dinheiro que nós combinamos Já vale É a dona Nissinha Que vai te pagar É mesmo Gente olha Uma das figuras Mais espetaculares Do humor do Brasil Vovó Placidina Avó do Aguinaldo Essa personagem espetacular Faz sucesso na Liberdade FM Sucesso em todo o Brasil Com shows Leve aí na sua cidade A vovó Placidina Toma nota do zap Da vovó aí É 31 né 30 e põe na tela Tá aí ó 9 Olha lá ó 9 9 1 19 12 41 É o zap da vovó Ó gente os prefeitos Leva lá Nós conta a causa da roça Faz um resgate de raiz Quanta piada velha Mas boa É bom demais E tem o estragando também Agora eu estou Estragando Eu tenho estado de estragando também É vovó Placidina Persegue eu lá Persegue ela lá No Instagram Vovó Placidina E o zap Tá aí ó 31 que é Belo Horizonte 991 19 12 41 Ei vovó Placidina Muito prazer Ô Gal obrigado por você ter vindo Primeira de muitas Volte mais vezes aqui No nosso dedo de prosa Com certeza Você também tem um trabalho bonito Na internet né Tenho Eu sou produtora de conteúdo digital Para o tema Envelhecimento positivo e saudável Como é que acha lá No Facebook Então o Facebook A comunidade A Terceira Idade Tem mais de meio milhão de seguidores Bacana O site Aterceiridade.net O maior portal de saúde Direcionado para o tema do Brasil Terceiridade.net Aterceiridade.net Terceira escrito Não é número Muito bom Aterceiridade.net E a partir dali Acha outras redes também Obrigado viu Ô Miriam Leva um abraço lá Para essa ONG maravilhosa Levo sim Juarez Para a turma que não veio Volte depois Isso mesmo E nós temos que lutar Para ver se os homens Começam a fazer ginástica Pois é Vamos que vamos A turma gostou do dedo de prosa Hoje Obrigado gente Obrigado Onofre Que veio também Está lá no fundo lá Viu Onofre Telespectador do dedo de prosa E muito obrigado a você Em todo o Brasil Por assistir e acompanhar o dedo de prosa Primeiro programa da televisão Desse país Voltado para a terceira idade Em todo o Brasil No sinal digital Da parabólica Da nossa TV Horizonte E também Na região metropolitana de BH No canal 30.1 É TV digital Aberta E de graça Aí na sua casa Divulgue a TV Horizonte Você que está em Belém do Pará Você que está ligado Na nossa TV Nazaré de Belém Em Campo Grande TV Imaculada Viçosa TV Viçosa Montes Claros Vim TV E TV Gerais de Montes Claros E claro A nossa TV Educar Em Ponte Nova Que Nossa Senhora da Piedade Padroeira de Minas Mãe amorosa de Cristo E que Jesus nos dê Uma ótima semana Bença mãe Bença pai Tchau Brasil Tchau Brasil